Meghan Markle está envolvida com os compromissos reais mesmo antes de seu casamento com o príncipe Harry, marcado para o dia 19 de maio, nesta seda-feira, 12. A atriz americana marcou presença nas comemorações do dia da Commonwealth. Ela disse a todos hoje que está muito entusiasmada com o casamento, com pouco mais de dois meses para ir ao grande dia, disse o jornal britânico, Daily Mail, indicando que a noiva de Harry conversou com alunos e professores antes de entrar na abadia de Westminster, em seu primeiro compromisso real oficial com a rainha Elizabeth II, clicada recentemente na primeira fila da Semana de Moda Londrina. A atriz se encantou com cerimônia, especialmente o coro e a música. A ex-integrante da série Suits, ganhou a companhia do noivo príncipe Harry, do príncipe William e de Kate Middleton, duquesa de Cambridge, grávida de sete meses de seu cedo herdeiro. O serviço foi bonito, especialmente o coro e a música, disse Meghan, cujo vestido de noiva é avaliado em 1,7 milhões de reais, ao professor de educação religiosa David Swindles, da escola católica ST Cuthbert de Newcastle, como ele revelou a publicação. Ela é muito agradável, eu acho que ela será uma ótima nova integrante da família real, disse ainda Swindles. Kate Middleton e Meghan usam sapatos parecidos para o dia especial, Meghan escolheu um vestido mídia azul marinho e completou a produção com sobretudo branco e chapéu no mesmo tom. Já Kate Middleton preferiu uma combinação mais sóbria toda e azul marinho, apesar dos looks diferentes, as duas escolheram um escarpão de camurça azul. A americana se apresenta para crianças e rouba cena à noiva real também mostrou bastante afinidade com as crianças, para conversar com os alunos, ela se abaixou à altura deles. Oi, eu sou Meghan, apresentou-se aos pequenos, questionando de onde eram, ao ver um menino usando um traje típico galês, ela apertou-o, você usa isso todos os dias? Não, apenas em ocasiões especiais, disse Yasu Williams, de 8 anos, para Meghan, que terá cerca de 2.600 prebeus em seu casamento. Por Marilise Gold Por Marilise Gold